Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vou dar uma atualizada aqui na criação. Juntei a galinhada, preciso reduzir o plantel e tem mais duas incubações em andamento. Bora ver? Então galera, dando uma atualizada aqui na criação. Primeiramente mostrar para vocês que separei a galinhada toda, um monte de galinhas, todas as galinhas produtivas. Eu falei para vocês em vídeos anteriores que eu precisava fazer isso para separar algumas aves. Desta vez eu separei os frangos. Esses quatro aqui, que estavam junto com as franguinhas, cinco frangas de pescoço pelado. Deixei elas sozinhas. É importante fazer essa separação porque os machos comem mais do que as fêmeas. Eles mandam no território. Então é importante para o desenvolvimento delas. Essas frangas estão completando quatro meses. O desenvolvimento é muito bacana. Olha só, essa filha de New Hampshire com pescoço pelado. Já se desenvolveu bem mais rápido que as demais. Já com o desenvolvimento de crista e barbela. E o corpo já ficando bem largo. Provavelmente ela será a primeira a iniciar a postura. Os frangos também estão bem grandes. Mas esse de pescoço pelado meio carijó, vermelho, amarelado. Ele também já se desenvolveu bem mais rápido que os demais. E desses quatro eu pretendo deixar apenas dois para reprodutor. Mas estou na dúvida. Na opinião de vocês, quais são os dois melhores aqui? Esses dois filhos do Thompson são bem diferentes. De plumagem, plumagem mais escura. E um, o rabo não desenvolve. A cauda está encruada. Voltando a falar aqui do plantel das galinhas. Eu juntei elas há uns dois dias. E ainda não se acostumaram totalmente umas com as outras. Apesar de que já estiveram juntas um tempo atrás. Mas agora cada uma busca o seu lugar na hierarquia. E aí depois de decidirem isso, fica tudo em paz. Então eu tive que prendê-las aqui. Já tem dois dias que não saem. Porque senão elas ficam querendo voltar para as baias onde estavam. Então eu juntei elas aqui. Não só porque tinha que separar algumas aves. Mas também porque vou parar de fazer incubações por este ano. Talvez agora a incubação só se chegar a ovos de fora. Juntei ovos das New Hampshire com o Thompson. Das polacas com o galo de pescoço pelado também. O branquinho, né? E das suras com o ameralcano. Já coloquei para incubar. Daqui uns três dias vou fazer a ovoscopia. Confirmando que tem pintinhos eu já vou devolver o galo para o dono. E aí vou utilizar as baias que sobrarem para separar os franguinhos. As franguinhas. Porque tem muitos. A gente que trabalha assim com reprodução vai tendo muito refugio, né? Muita ave que não se desenvolve direito. E a gente tem que ficar separando. Além dos machos e fêmeas. Que como já expliquei, é muito importante separá-los. Também pretendo reduzir o plantel. Tem muitas galinhas. Algumas já velhas. E eu já estava decidido a vender dez galinhas. Cinco road e cinco carijós. Mas a demanda por ovos aumentou bastante. Então, por enquanto, eu suspendi as vendas. Mas é só a demanda cair. E as franguinhas já iniciarem a postura. Que eu faça a redução do plantel. O consumo de ração aqui é alto, né? E o preço da ração já voltou a subir. Eu já tinha vendido algumas galinhas. Umas carijós. As mais velhas. E a produção de ovos se manteve, né? Então isso é importante. Você abrir mão de aves menos produtivas. E manter uma produção boa aí. Que o lucro é maior. Aves que consomem bastante e não produzem. Só dão prejuízo, né? Eu acredito que no ano que vem. O preço da ração deve se manter elevado. E até aumentar. Por isso, é preciso ter cautela. Eu não vou multiplicar muito aqui. O meu plantel. Fazer uma seleção rigorosa. Vou tirando as aves mais fracas. Deixando as mais produtivas. E por aí vai. Tenho muitos galos aqui. E vou ter que abrir mão de uns. Esses ameralcanos mesmo. E eu já estou pensando em vendê-los. Os pintinhos que nasceram do cruzamento ameralcana mais suras. Estão bem espertos, né? Se desenvolvendo rápido. E já soltei com a galinha. No piquete. E provavelmente serão aves bem rústicas. Este é outro plantel. Onde a maioria é de franguinhas. As de pescoço pelado já estão se destacando. Está vendo? E essas vermelhinhas também. Filhas do Rode. Já as filhas do Thompson com as New Hampshire. Estão miudinhas. Uma ou outra se destaca. E os machos que são bem maiores. Aparentemente são três. Coloquei a garnizé aqui de volta. Porque nas outras baias. As galinhas estavam maltratando ela. E aí nas baias de trás ficaram o Thompson. Sozinho em uma. E na outra. Separei novamente as mestiças de garnizé. Com o galameiro alcano. E a galinha que estava chocando os ovos. Continua chocando. Só que outros ovos. Os primeiros ela foi quebrando, quebrando. Estragou tudo. Então eu descartei uns que sobraram. E aí já coloquei outros ovos para ela chocar. Então aqueles ovos que eram do cruzamento do New Hampshire. Com as polacas brancas. Foram todos descartados. Na verdade estragaram. Então esta incubação da galinha. Está em sincronia com a da chocadeira. Se ela quiser abandonar o ninho. Eu pego os ovos e coloco na chocadeira. Portanto logo logo. Teremos mais um bocado de pintinhos aqui na granja. O galo New Hampshire está separado ainda. Na baia sozinho. O rode também está com a galinha que ficou com o pezinho aleijado. Uma rode. E nos próximos dias eu pretendo fazer um pinteiro. E umas baias para separar os galos. Baias menores. Porque os galos sozinhos em baias grandes é desperdício. Então é isso galera. Se chegou até aqui. Não esqueça de deixar sua curtida. Inscreva-se no canal se não for inscrito ainda. E ative as notificações para continuar recebendo o conteúdo. E ajudar o canal a crescer. Valeu? Em breve. Trarei outro vídeo interessante. Um abraço a todos. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau.